Oi, cara de boi! Eu tô tão feliz, eu acho que esse é o vídeo mais feliz que eu tô gravando esse ano, porque finalmente, depois de tanto trabalho, depois de tanta sorte, tanto amor e carinho que a gente colocou nesse projeto, vai estrear o concurso dos sonhos e vai ser aqui, no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea, no Teatro das Artes, no dia 18 e 19 de agosto, às 16 horas. E eu espero muito, muito vocês lá pra gente dar um abraço apertado. Tá tão lindo, gente, que eu não vejo a hora que vocês vejam, viu? Um beijo e eu te vejo lá. Antes de começar, eu quero mostrar pra vocês as forminhas de cupcake que eu comprei lá na van. Não é publicidade porque nem foi barato, mas tudo bem, elas são muito focas e eu queria muito mostrar pra vocês. Olha só, antes de tudo, eu vou começar a fazer uma técnica que ela vai ficar um pouquinho diferente, não vai ficar assim perfeito, mas é algo que eu queria. Aqui você tem duas opções, fazer como eu e pintar os cupcakes já direto na forminha, pra tinta penetrar um pouquinho na cola quente, ou você pode colocar cola quente e deixar pra pintar depois. Cada um dos dois vai dar um efeito diferente, então você que escolhe, tá? Então eu resolvi pintar tudo antes, passei uma boa camada de tinta, assim, ó, generosa. Enquanto a tinta ainda tava molhada, eu passei toda a cola quente em cima. Eu coloquei a cola bem quente, bem quente mesmo, pra ela derreter bem e ficar lá embaixo. Isso é bom, assim ela fica bem líquida e espalha. Mas como eu tô fazendo uma camada um pouquinho mais grossa, ela acabou borbulhando e fazendo essas bolinhas aí. Que tudo bem por mim também, que no final eu achei que ficou bem bonito. Mas qualquer coisa você coloca a cola quente um pouquinho mais devagar, pra ela não juntar tanto calor assim e ficar borbulhando. Deixei secar lá no cantinho e aí você vai me perguntar, mas e se eu não tenho a forminha de cupcake, Kim, como é que eu faço? Cara, essa aqui é uma ideia muito legal pra você fazer qualquer coisa, praticamente. Você pode fazer até um desenho usando um quadradinho de um cubo de gelo, ou tem uns que tem formato de rosquinha, ou etc. Qualquer coisa que você pode usar como moldezinho, serve. Você pode até criar o seu próprio molde usando silicone. Mas essa é uma dica que eu dou pra vocês em algum vídeo futuro, se vocês me pedirem bastante aqui no comentário. Depois que secou, eu simplesmente fui lá e tirei meus cupcake de dentro. Foi bem tranquilo, bem facinho. E é esse o efeito que dá, ó. Ele fica com um espaçamento entre a cor e a outra, aparece as bolinhas e tudo mais. Fica uma pintura assim, um pouco mais diferente, que dá pra ver bem que você não pintou depois. E eu gosto desse efeito, gosto bastante. Eu fiz dois iguaizinhos, porque eu quero que eles sejam brincos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar as argolinhas de brinco. E aí, eu peguei esse brinco que eu tenho faz um tempão, que eu nunca usei. Eu falei, ah, eu acho que ele não é muito meu estilo, então vamos pegar as argolinhas dele e reaproveitar. Peguei dois ganchinhos, duas argolinhas e coloquei ela lá, na parte de cima. Coloquei furando mesmo. Foi meio difícil, mas qualquer coisa você dá uma esquentadinha que fica mais fácil. Botei uma argolinha em cima, a outra argolinha em cima também. Cuidado pra nessa hora você não se machucar, você não furar seu dedo, ou não cortar o seu dedo, ou qualquer coisa assim, tá? Se você for criança, pede ajuda de um adulto que ele coloque ali pra você, tá bom? Eu coloquei duas argolinhas. Uma argolinha ali diretamente no cupcake. Outra argolinha pra ligar a argolinha primeira, a argolinha número 1. No ganchinho que a gente vai colocar na orelha. E foi assim que ficaram os meus cupcakes de forninha. Ficaram muito neném, né gente? Vamos combinar. Eu adorei esse brinco, sério. Agora em vez de um brinco, eu vou fazer uma pulseira. Mas se você quiser fazer um brinco com essa ideia, você pode também e vai ficar bem legal. Eu peguei uma folha sulfite branca, que vocês sabem que eu gosto de fazer todos os desenhos de moldes, aqui na folha sulfite, pra eu ter uma noção do que eu tô fazendo. Mas na verdade, vocês vão ver que é tão tranquilo e tão de boa, que nem precisa na verdade de um molde. É só você ir no olho mesmo que você consegue. Mas beleza, coloquei uma placa de vidro ali em cima. E aí eu fui colocando assim, coloquei uma gota maior naquela parte de cima da pimentinha. E puxei ela formando uma pontinha mais fininha. É só você usar o restinho que tinha ali, ó, da cola quente, que ele já vira uma pontinha bem bonitinha. Eu dei uma envergadinha pro lado pra ficar bem realista. E enquanto a cola ainda está molhada, eu já fui encaixando as argolinhas. Assim fica muito mais fácil, né? Por exemplo, no cupcake eu tive que fazer duro. Então você tem que forçar e apertar e furar. Esse não, ele já tá colado. E você colocar a argolinha ali quando a cola tá bem molhadinha, vai ajudar que vai deixar o acabamento bem mais bonito. Depois que as suas pimentinhas estiverem bem secas, a primeira coisa que você vai fazer, eu não fiz o primeiro, mas depois eu fiz, que é você vai desgrudar todas as pimentas do vidro. Por que que eu faço isso? Porque se você for deixar pra desgrudar, depois que você já pintou, ele pode dobrar, pode amassar, e a cor não vai ficar tão legal, entendeu? A cor vai ficar meio, meio zoada. Então, desgruda primeiro e depois você vem e pinta. Eu tô usando um esmalte vermelho pra pintar, pra dar um acabamento legal. Porque assim, usando esmalte, eu já não preciso passar um verniz. Ele já se verniza sozinho. E todo mundo tem um esmalte vermelho em casa, né? Se você não tem um esmalte vermelho em casa, comenta aqui no comentário. Faleu não, tá louca? Mas daí eu achei que o primeiro esmalte vermelho que eu tava passando era meio transparente. Aí eu peguei um outro esmalte vermelho e falei, hum, esse ficou bem melhor. Pintei todas as pimentinhas, se eu não me engano, eu fiz umas... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Umas dez, eu não contei direito porque eu sou de humanas. Mas aí você que vai dizer, né? Você quer muitas pimentinhas na sua pulseira, ou você quer poucas pimentinhas na sua pulseira. Bem liberal aqui, ó. Você parece do jeito que você achar que combina melhor com você. Agora sim, você tem que esperar o esmalte secar bem. Daquele que você pode encostar tranquilamente, não vai ficar a marca da sua digital nas pimentinhas. Então, de preferência, põe lá, vai dormir, vai assistir o filme e deixa secando bastante. Não seja ansiosa. E agora, em cada uma das argolinhas, eu vou encaixar uma segunda argolinha. Fecha bem pra você não perder suas pimentinhas depois. E aí, agora, todas as pimentas têm duas argolinhas. E essa argolinha de cima, eu vou passar por uma correntinha. E aí, você vai escolher que efeito você quer que a sua pulseira tenha. Se você quer que ela, quando você se mexer, as pulseirinhas desçam todas e fiquem todas concentradinhas, como se fosse um único chocalhinho, porque elas vão andar. Se eu tô colocando do jeito que eu tô colocando aí, elas vão se mexer e vão ficar mais concentradas em alguma região. Mas se você quer que elas fiquem todas milimetricamente espalhadinhas e que você consiga mexer o braço, elas continuem lá, cada uma no seu lugar. Aí, você tem que abrir a rodelinha e ir encaixando ela por dentro da pulseirinha, assim, ó. Passando pelos buraquinhos da pulseirinha no lugar que você quer que fique as pimentas. Aí, vai do gosto da pulseira que você quer ter. No finalzinho da correntinha, eu coloquei uma segunda argolinha e fechei. E no outro lado, eu coloquei um daqueles fechinhos de pulseira mesmo. E, ó, assim que ficou a minha, tá vendo? Que elas se concentraram mais em um lugarzinho. Aí, vai de você, né? Mas ficou muito bonitinho. Eu tô muito orgulhosa dessa ideia. E ela veio assim, ó, de dentro do cérebro. Pra próxima ideia, eu também peguei uma folha sulfite. E aí, eu comecei a fazer um desenho. Esse desenho é um círculo. Só que eu não vou fechar ele até o final. E é um círculo que, mais ou menos, se encaixe no meu pescoço. Eu sei que meu pescoço vai passar ali. Então, cada um conhece o seu pescoço. Se você quiser, é melhor você tirar a medida. E aí, dentro desse círculo que encaixa no pescoço, eu vou puxar como se fosse uma ordem crescente. Então, eu vou puxar um segundo risquinho, indo pra fora. Que vai começar mais fino nos cantos e vai ficar mais grosso na parte de baixo. Que seria a parte que ficaria na frente. E aí, eu vou começar a fazer um desenho aleatório dentro dessa marcação que eu fiz. Porque eu sei que eu quero que o meu colar tenha esse tamanho. É o Max Colar. Os riscos que eu fiz lá fora, eu não vou usar. É só pra eu ter noção do tamanho. E aí, lá dentro, eu fui fazendo oito, 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 oito. Sabe aqueles oito que se ligam no outro? Tipo infinito? Eu fui fazendo eles, levando em consideração a marca que eu fiz. Tentando deixar o mais certo possível. Perfeito, perfeito, nunca fica, né, gente? Mas a gente se esforça. Que é o que importa. Depois que eu terminei meu molde, eu vou pegar uma placa de vidro. Vou dar uma montada. Já que o meu desenho é grande, é importante você untar a sua placa de vidro. Com algum tipo de óleo, qualquer um serve. E aí, eu vou começar a contornar os oito. Só os oito com a cola quente. Tentando deixar o mais bonitinho, o mais certinho possível. E é claro, que quando chegar lá no final, quando as pontinhas estiverem bem uma ligadas à outra, não vai ficar o desenho certinho, igual fiz com o oito. Porque a cola quente é mais grossinha, né? Então, tudo bem eu saber que lá vai ficar com um efeito diferente. Mas é bem tranquilo e bem fácil de fazer. Então, você vai fazer assim, ó. Com as mãos nas costas. Mentira, não vai ficar com as mãos nas costas, não. Inclusive, se você for criança, toma muito cuidado, viu, gente? Porque cola quente não parece, mas ela é muito perigosa. Então, pede ajuda de um adulto aí, tá? E o mesmo efeito que eu fiz lá na pimentinha, eu vou fazer agora, que eu vou pegar a cola quente enquanto ela ainda tá molhada. E já vou colocar a argolinha que eu sei que eu vou precisar pro meu colar, maxi colar. E aí, mesma coisa. Desgrudo todo o meu colar, quando ele estiver seco ali de dentro. Eu sempre esqueço de fazer a sua parte. Vocês estão vendo, né? Porque sempre eu começo pintado e falo, Ih, rapaz, tinha que ter desgrudado. Aí eu vou lá e desgrudo. Então, sempre desgrude ele e depois você pinta. E pra pintar, eu tô usando um esmalte cintilante. Qualquer um que você tem em casa, você pode usar. E aí, eu quis fazer um degradê, um colar bem princesa. Então, eu peguei o meu esmalte cintilante, que vai pra um tom de roxinho, mas tem bastante glitter. E pintei mais a parte interna do meu colar. E levei até o meio. E aí, a parte de baixo, eu passei base pra ficar molhado. E em cima, eu passei um glitter. Joguei o glitter puro daí. Então, eu passei só a base transparente. Enquanto a base já tava molhada, eu passei o glitter pra ele grudar bastante. Depois, eu só tirei e guardei o resto do glitter que eu não usei. E ficou um degradê assim, ó, bem princesinha. É claro que agora você pode dar uma apertadinha com a mão ali, porque nem tudo vai grudar assim, só de jogar por cima. Então, a gente dá aquele degradê manual. E botei um pouquinho de glitter até naquela parte do esmalte que era com glitter. Porque eu não quero que fique uma coisa bem certinha, sabe, gente? Eu quero que fique um degradê que você não consiga ver a diferença de um pro outro. Beleza, eu espero secar. E agora que secou, eu vou pegar a correntinha e vou colocar a correntinha naquela argolinha que a gente tinha separado nos cantinhos. E pronto, gente! Se você quiser, você pode passar um verniz pro seu glitter não sair do lugar, pra ele não pegar na sua roupa, pra ele ficar fixo. Mas é isso, gente. O colar tá pronto e tá muito neném, né? Muito princesezinha. Olha que coisa mais bonitinha. Eu já mostrei aqui como fazer um brinco, uma pulseira e um colar. Já dá pra encher o porta-joia. Mas agora, a ideia vai ser uma decoração. E pra isso, eu vou pegar a folha sulfite. Já tão acostumada com essa prática, né? E vou desenhar algumas flores. Aquelas flores bem normais, assim. Uma bolinha no meio e pétalos em volta. Normal, como se eu estivesse desenhando várias margaridas. Dou aquela untada, né? E aí, eu venho fazendo as pétalas primeiro, né? Então, eu faço uma gota bem grande. Venho trazendo o excesso pro meio. Encosto lá no canto. Faço a gota grande. Trago o excesso pro meio. Ele não vai ficar com a bolinha no centro. Ele vai ficar todo reto. Mas calma. Depois que secar, a gente consegue fazer a bolinha de boa. Se você quiser, você pode fazer igual eu. Eu fiz duas variações. Fiz uma pétala que ela é redondinha. E fiz uma pétala que parece um coração. E aí, você vai fazer essas flores várias e várias e várias vezes. O quanto de flor você quiser. Porque eu vou fazer um arranjo de flor. Então, aí você escolhe. Ah, eu quero ter 10 flores no meu arranjo de flor. Eu quero ter uma flor no meu arranjo de flor. Eu quero ter 475 flores no meu arranjo de flor. Aí, você que vai decidir, né? Eu sei que eu fiz algumas ali pro meu. E aí, eu esperei secar bem. E quando ele tá bem branquinho, aí que eu venho fazendo ali no meio a bolinha do miolinho. Porque aí, ele vai ficar. Vai fazer um releginho bem bonitinho. Depois, é só você pintar a sua flor do jeito que você quiser. Eu quis fazer o miolinho preto, como se fosse uma margarida. Não sei. Eu quis fazer o miolinho preto porque eu achei que ia combinar com qualquer cor que eu fizesse. E aí, eu peguei alguns tons. Peguei um tom de vermelho, um tom de rosa. E fiz meio que duas flores de uma cor. Duas flores de outra. Duas flores de outra. E fui pintando. E como vocês podem ver, eu já... Já o quê? Já soltei as florezinhas ali, ó. Elas já estão soltinhas e vão ficar bem bonitinhas na hora que eu for montar o meu arranjo. É claro que a primeira flor eu não soltei. Daí, ela ficou tudo craquelada, como eu disse, né? Aí, na hora que eu vou soltar ela... Aí, que eu lembrei que tinha que soltar os outros. Daí, eu falei... Ih, caraca! Mas o importante é que deu tudo certo. Pra montar o cabo da minha flor, eu vou usar palitos de churrasco. Eu gosto do palito de churrasco porque ele é prático. Porque ele é barato e fácil de encontrar. A gente sempre tem em casa. E também porque ele é comprido. Então, eu consigo encurtar ele no tamanho que eu quiser. Então, o quê que eu fiz? Lá no miolinho de baixo, eu coloquei a cola quente. E aí, eu encostei o palito e fui girando o palito. Assim, eu consegui um acabamento bem bonito. De um toinhonhão bem bonito. E ele já foi secando. Porque é claro que eu tenho que esperar ele dar uma secada. Senão, ele vai entortar tudo. E minha flor ficou desse jeito aí. Uma coisa que é legal, que se você quiser fazer, fica a ideia. É você pintar o cabo de verde. E aí, você pode botar folhas no cabo. Aí, você pode dar o efeito que você quiser, entendeu? Ou fazer alguns arranjos só com cabo. Hum... Tô pensando nessa ideia. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas aí, no caso, eu só coloquei o cabinho mesmo. Eu quis fazer uma coisa bem natural, assim. Que só as flores fossem coloridas. Que o cabo fosse marrom mesmo. Peguei todas as minhas flores, coloquei dentro de um potinho de vidro. E aí, eu pensei. Caraca, hein? Eu poderia ter feito mais flores. É, poderia ter feito mais flores. Porque eu achei que eu tinha feito um monte. E aí, na hora que eu fui ver, ficou mal menos. Mas depois eu coloquei umas outras flores juntos. De outros arranjos que eu tinha. Fiz uma mistureba lá. E ficou muito bonito. E aí, eu pensei. 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 E aí, eu pensei.